Bom dia, meus amigos! Gravando aí, atendendo um pedido muito especial. Música especial para os iniciantes também, obrigado, tá? Já vou pedir para vocês de agora, para indicar seus amiguinhos para se inscrever no canal, porque eu vou gravar essa relíquia aqui, meu velho pai, gravado pelo Teixeirinha, que um coleguinha pediu muito, que ele quer homenagear o vô dele. Olha aí, uma das histórias do qual nazeu esse canal. Então, música para iniciantes, sim, de certeza, eu vou botar uns floreios, umas frases bonitas no baixo, porque ela tem um espaço grande. A música é essa aqui, ó. Então, velho pai! Eita, música bonita! Então, tá aí, eu vou fazer a videoaula dessa música aí, para você estar tirando aí na sua casa, tá bom, gente? Vou te fazer essa música linda para vocês aí. Só vou aproximar aqui e vamos tirar essa música para vocês, bem bonitinha aí. Vamos lá? Ré maior é o tom dela, Ré maior aqui, ó. E é uma vaneira aí, ó, você é iniciante especial para você. Já tirou a vaneira no baixo aqui, ó? Se for triângulo, ó, vaneira. Para não ficar assim, ó, shot. Se você usa o baixo contra baixo, o baixo alternado, o baixo de fora. E já vou passar a primeira resposta, a primeira resposta no baixo. Não tem na gravação, mas fica lindo para você botar aí. Se você não quiser botar, não precisa. Mas você que quer evoluir um pouquinho... Entendeu? Então já vai pegar com o terceiro dedo a nota lá. Sol, dedinho. Fá sustenido, dedo 4. Mico, dedo 2. Ré com o dedo 4. Três, Ré sustenido. O dedinho, Si. E o dedo 3 novamente no Lá. Ou seja... A outra frase. Aí vai sair do Ré, escala maior de Ré. Ré, Fá sustenido. Aliás, Ré. Dó sustenido, Si. Lá, Sol, Fá sustenido. Mi e Ré. Dedo 4, 3, 5. 2, aliás, 4, 3, 5. 3, aí sim. 5, 4, 2, 1. Beleza? Essa é a resposta. No baixo, mão direita. Olha a mão direita aqui. Fá sustenido, Sol, Lá, Sol e Lá. E volta. Sol, Fá sustenido. Lá. E aí tem o quê? Tem o chamado trinado. Trinado é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Notas repetidas. Beleza? Então, ó. O dia que está o trinado aqui, entre o Lá e o Sol. Pega bem lentinho aqui, ó. Sol, Lá, Sol, Fá. E vai acelerando assim, ó. Pronto. Então ficou. Fá sustenido, Sol, Lá, Sol, Fá sustenido. E para no Lá. Vem o primeiro baixo. Agora a segunda frase. Sol, Lá, Si. Lá, Sol sustenido e Lá. E aí o segundo baixo. Saindo do Ré maior. Repete a primeira. Pega uma escalinha em terça. Aí, ó. Você, meu querido, que está iniciando aí em terça, ó. Terça é duas notas. Dupla. Lá com o Dó sustenido junto. Agora. Sol, Lá e Sol com Si. Fá sustenido, Sol. E Fá sustenido com Lá. Mi. Fá sustenido e Mi com Sol. E Ré. Mi e Ré com Fá sustenido. Ou seja. E ela vai ficar assim. Vou botar o Mousset aqui para nós ver como é que fica. Fá sustenido. 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 Mi e Ré É isso aí